Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um EP de 7 Days da Starvation Cooperativa aqui no canal. Estamos de volta com a galera toda. Fala suspeita. Oi. Fred. Olá. NG. Aí galera. Apertou o botão. Patrick. It's me. E Tiff. Opa, aí. Vamos lá, estamos continuando aqui então, a gente vai fortalecer a nossa basezinha. Eu estou aqui com os blocos, na verdade, deixa eu puxar. E vamos ver se a gente está anoitecendo e vocês sabem que de noite aqui é sempre divertido. É sempre bom. Até vou aumentar já um pouco a minha... O meu gama, que eu nem sei porque está tão baixo. Para vocês enxergar direitinho. Fica bem de boa. Eu aprendi, eu acho, com o esquema de pesca. Fica nos itens aqui, daí o Hulk. Aqui, ó. Hulk. Crafetei um Hulk. E o negócio de bambu eu vou precisar, eu acho... Bambu cane. É, né? Duct tape, cola. Eu acho que eu tenho tudo lá na minha base. Tem um heft de bambu também. Para andar na água. A gente vai navegar para caralho depois. Com certeza. Nossa, a plantação de bambu vai ficar muito Minecraft. Ficar que nem a caninha do Minecraft. Vai, vai, Abelão. Dá um soco, não sei o que. Dá uma facada na planta. Pega ela então, beleza. Eu estou com alguns limões aqui também. Eu vou ficar um pouquinho quietinha, porque eu estou loucona. Ah, para variar, né? Eu também estou com... Não, 2.3. Acho que comer ajuda um pouco. O quadro ajuda também. É, não, não. Eu sei, mas eu acho que comer, porque quando a gente come, parece que fica tranquilo, além de deitar. Vamos puxar aqui, ó. Agora eu tenho que fazer Cleia doidado, aí, gente. Vai ser o mais difícil, eu acho. Aí, ó. Fechamos a base. Tô ouvindo alguém berrar. Sou eu. Agora ela tá chorando. Tá triste. Ela tem uma depressão. Que a gente tem que puxar aqui. A pequena vila vai crescendo, ó. Aqui já tá bom. Acho que não precisa puxar tanto. Ali vai faltar uns blocos. Eu vou fazer mais blocos, já que eu tenho aqui bastante madeira. Nossa, escrevi uma coisa muito bizarra aqui. Cobblestone frame. Vou fazer mais uns 80. O pescador vai ficar aqui dentro mesmo. Dá um bisu para vocês aqui. Não pode fazer direto o flagstone? Não, ela é bem mais fraca aquela que tu faz direto no inventório. Um bisu para vocês aqui. Seguinte, pegou alguma coisa, se não comer na hora, transforma em semente, para depois a gente fazer a plantação. Quem não perde? A semente não perde. Ah, sim, sim. Senão apodrece, né? Sim, qualquer coisa perde. Deixa eu só achar. Outra coisa, deixar na fogueira também. Se você deixar na fogueira, ela não vai perder. Alguém tem uma cola aí? Bom, depois eu faço isso. Também não tenho... Eu tenho. Eu não tenho urgência para fazer. Eu não vou pescar agora de noite. Cobblestone, como estamos? Eu tenho que botar a minha cama aqui de volta. Aqui eu tenho uma cama, mas não deve estar contando ela como a principal. Vamos ver se eu posso fazer uns quadros aqui. Power cable. Ah, um descapo de energia. Dá para fazer quadro? Cara, eu acho que quadro não. Talvez é para fazer TV. TV dá. Não, a TV dá e ela funciona e tem vários canais. Aham, precisa de um... Ficou um puleirinho para fora, é isso mesmo? Como assim um puleirinho? Aqui, quando vocês fecharam o muro aqui. Não, não, mas não foi fechado ainda, eu estou dando. Depois fica ajeitando. Essa tribo indígena. Está muito engraçado isso aí. O melhor é o pescador ali de bando. É, ficou preso. E agora todo mundo pode pegar a quest. É, vamos trazer todas as NPCs para cá. Ficou bonitinha a casinha. Olha aquela casinha ali, está bonitinha. Tem que arrumar o meu quadrado. O prédio, tem que arrumar o quadrado. É, arruma o meu... Bom, deixa para lá. Deixa... Alguém melhorou dois blocos ali. Colocar uns ferros aqui, amado. Onde é que vocês acharam o Clay? Aqui perto. Acho que a gente vai precisar. Pertado. Ah, tá, beleza. Tem só... Tem só um lugar perto da água aqui, né? Ali onde estava a Samara, que a gente matou, é Clay. É, na verdade, embaixo da água é areia. É. Não teria loja, deveria ser Clay, né? Uma época era. Não sei por que eles mudaram isso, eu achava mais correto. Ixi. Vamos lá, Belão. Agora é hora de separar os filhotes. Os filhotes. Caraca, gente. Tem muito bloco aqui. O meu combate... Ih, irmão. O maluco morreu aqui. O pescador caiu no chão. Ah, matou o pescador aí, ó. Não, ele está dormindo. Não, ele está dormindo. Eles dormem. Ah, de noite. É, da noite já. Cadê ele? Ah, eu dei um soco nele. Dei um soco nele. Os NPCs também têm insônia. Eles acordam. Ele está aqui, eu dei um soco nele, ó. Pô, estou vendo que vocês fechavam tudo. A gente fica preso aqui dentro. Não, depois a gente tira os blocos, né? Onde... Onde vai ser as entradas. Eu não botei pedra nele. Eu estou fazendo até com o telhadinho bonitinho. Ah, ostentação. O quadril super quadrado aqui é o que manda no esquema. Vamos ver o que a gente tem aqui. O martelinho, abelão. Temos o sanduíche velho. Temos o bambu. Temos algumas plantas. Isso aqui dá para dar scrap já. Aqui também. Eu estou aqui fora da base. Vou fazer os limão. Vamos ver se eu consigo fazer um suquinho. Mas eu estou sem água, acho. Não guardei água aqui. Acho que eu guardei água aqui. Olé. Aqui, ó. Tem água aqui. Vamos pegar também um pouquinho disso aqui. Boa. Vamos lá na nossa... Isso aqui é... Não tem medo de nada, gente. Olha aí, ó. Madrugada dando bandinha. Dia 5 nós vamos agora. Vamos agarrar aqui. Vamos buscar mais água. Alguém vai fazer garrafa. Alguém colocou uma área aí. Limão... Limão... Limão ice cream. Ah, precisa um monte de coisa. Precisa açúcar, precisa leite. Limão juice. Hum... O que é isso aqui? Ah, é um avocado. Abacate. Abacate. É. Fazer a semente que eu acho que não vou dar para fazer aqui. Deixa eu fazer aqui. Então vamos fazer um suquinho aqui para o abelão. Vamos fazer a semente do avocado. Mas ele aumenta aí alguma coisa. Para a gente ter pelo menos para a nossa plantation. Vamos fazer outra fogueira aí. Essa aí está despertada. Vamos colocar mais água. Pode fazer. Pode fazer o que eu deixe. Tô comendo um rango aí, ó. Quarentado. A noite chega e nós estamos de boa. Tomar um suquinho. Um suquinho de laranja. Acho que era bom a gente fazer umas tochas para esvalhar, né? E dá bastante leg, né? É leg. É, de ou menos. Muita tocha dá, mas dá para colocar uma em cada ponta aí. Não, não. Milhões, não. Só. Oh, minha dúvida. Milhões. A galera normalmente quando bota a tocha, bota a tocha, né? Vamos lá. Abelão desce aqui. Derrubaram uma árvore aqui. Fazer mais uns cobblestone. Cinquenta e seis, só. Quem está gemendo aí. Alguém gemendo atrás de mim, né? Saiam de trás de mim, seus gemidores. Melhor é o cara passando terror. O pescador está aí em pé, ó. Está aí, ó. É quem é que botou esses blocos no meio da cidade aqui? Eu não entendo isso. Enquanto eu faço aqui os blocos, a gente espera. Vamos recuperar um pouco a nossa loucura. Opa. Alguém tentou entrar aqui. Como um cigarro aí. Cigarrinha. Aham. Quem é que está berrando aí? Em cima da cama, eu acho que dentro da casa é bom também, Elf. É o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu ver. Não tem nenhuma tocha, gente. Acho que não. Vou botar aqui dentro. Tem alguma tocha diferente nesse mod? Não. Só tem luzes diferentes. Lights. Turn on the lights. Deixa eu dar um scrap nessas porcaria aqui. Vamos aproveitar. Já vai pra cá. Vai pra cá o nosso iron também. Estamos quase lá. Beleza. Vamos meter esses blocos. Já demos uma melhoradinha. A galera pode fazer o Clawhammer também. Estão batendo com o Stony Axe, eu acho. Ih, Samara. Ah, meu Deus. Chegou a colega de novo. Cadê, cadê? Está aqui na base, ó. O pescador aí não... Saia de correr, vadia. O pescador não ajuda. Morri. Não. Caraca, estou meio andando legal. Não tem nada pra bater. A tela está viva ainda? Está atrás de mim. Está corre atrás da tela. Ah, meu Deus. Corre pra cá. Corre pra cá. Isso. Nossa. Olha o subi subindo o muro aí. Subi subindo o muro. Olá, Fred. Olá, Fred. Pega, pega, pega lá. Mataram a Samara? Tem que juntar eles. Juntar eles. Matou, matou. Junta, junta, junta. Junta pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Tem um spider atrás. Mas cuidado, cuidado. Quem é essa pessoa? Tem um spider atrás. Cuidado, gente. Ai, meu Deus. Me pegou. Aqui. Olha isso aí. Já foi. Caraca. Já foi. Mata o spider aí. Olha o spider aí. Eita. Vem, vem. Vem, fica. Meu Deus, meu arco tá quebrado. Ah, agora é isso. Não estou nada. Eu vou morrer. Eu tô com 28 de vida. Ataque zumbi na madrugada. Ih, não tem como fazer outro arco. Eu tô sem latinho. Fazendo os latinhos. Toma. Onde é que eles entraram? Tá subindo. Ele pulou, né? Ah, sim. Agora eu vi onde é que ele tá pulando. Ali onde é que eu tava fazendo os blocos? Caiu, vagabundo. Tem mais? Acho que não. Cadê meus blocos? Ih, eu dropei. Eu parei de fazer. Será que eu parei de fazer os blocos? Deixa eu fazer o arco. Eu tô no barulho de zumbi ainda. Que isso, cara? Tem um lá, um spider, lá, subindo a parede, lá. Como é que ele tá escando daquele jeito, ali? Cobblestone frames. Ai, oi. Ele aqui, na minha casa, Fred. Ai, te chama pelo Fred. Calma, que eu vou resolver agora. Ai, meu Deus. Ai, vai me matar. Ai, eu correi. Que isso, míssel? Não, não destrói, não se acabou. Pois é. Cadê ele? Aí, ó. Boa. Toma. Não tem nada pra fazer. Tem outro vindo aqui, ó. Caraca. Pega ele aqui, gente. Mas... E aqui, ó, tem ele. Aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Puxa, eu tô sem arco. Só na bundinha dele. Oh, meu Deus. Tem um porco aqui também. Como assim? Olha o porco. Deitou. Tem que levantar, né? O porco. Ai, ai, ai. Tem até um porco aqui, Fred. Não, não bate o porco agora, não. Morreu. Já era esse aí, hein? Um pouquinho já era, Fred. Aleluia. Aleluia. O ataque mal sucedido aí, ó. Acho que aqui já tá legal. Aqui já tem os níveis legais. É, você tem alguma coisa pra recuperar a vida? Não. Come. Nada. Quase que eu mato o pescador. O pescador dormindo aqui, ó. Que beleza. Deixa ele dormir. Tá dormindo em pé, na verdade. Quase que eu dou uma flechada. Acho que é um zumbi mexendo. Um zumbi mexendo parado? É. Eu falei assim, dá um... O zumbi tá disfarçando. E ele tá sonhando. É. Ele vai te dar a varada quando ele sonha. Tomar um drink. Já tô cheio aqui. Podia aumentar a minha vida, hein. Tô quentinho aqui. Tô quentinho. Quase quebrei a perninha. Pegar bastante pedra. Fazer uma picareta, ó. Acho que ferro a gente tem. Ah, mandei fazer 20 ferros aí pra fazer uma picareta. Ah, mandei fazer lá. Ah, beleza. As mais lá que a gente já botou bastante ferro pra derreter. Vou ficar um pouco aqui agora pra recuperar. Já guardo isso aqui. Um chapéu. Uma roupa bacaninha. Isso aqui, não sei. Eu fiz dois, ó. Porzita. Ó, tem uma flecha de estilo aqui. Agora eu vou tocar o terror. Tô guardando as sementes pra fazer a plantação legal. Eu também. Tô com várias aqui. É, tem umas coisas legais aqui. Tabaco, então a gente vai poder fumar que nem uns loucos. Mais tempo tabaco, né? Vai ser só usar cruz aqui. Sobrevivemos ao apocalipse, mas morreremos de canção. É, Vila do Tabaco vai ser o nome. Ó, o Fred tá... Vou te ajudar a ir acolher os mapas aí. Dou uma capivada aqui. É, tem que capinar porque não conseguia ver o vinho de aranha, cara. Ok, ó, a suspeita errada. Suspeita é insano. Eu o quê? Acho que é tu que tá dando uns derrola. Sou eu não? Sou eu mais não? Tô 150. Olha! Como é que tu fez isso? Ensina o truque, hein? Fiquei em cima da cama. Né? Quanto desse dia tu ficou insano a cama? Não, rapidinho. Rapidinho não. Não sei quanto tempo. 10 minutos, né? Eu tô construindo aqui, fechando a casa e em cima da cama. Tô com 130 aqui. Eu tô com 10. Ganhei até um Strong Mind. Ah, eu tô com uns pontos pra gastar, falando nisso. Vamos ver o que a gente pode gastar, gente. Tem aqui, ó, coragem. Coragem ganha quando? Estresse, resistência. Tem uma resistência a estresse também, ó. Que eu não posso comprar porque custa 999 pontos. Sério? Tão me trollando? Vamos ver o que a gente vai comprar aqui. O que a galera tá precisando aí? Tem alguma coisa que, de repente, valia a pena guardar pra comprar? Não? É uma das skills principais. É a de aço, né? Pra gente conseguir fazer ferramentas melhores, mas... A de steel? Tem que ter... Construção 40. Eu tenho 31. Mas deixa eu ver aqui quanto, quanto falta pro meu... É, mas é bom construir se aumenta na construção. É, 22 eu tô. É, eu tô fazendo os cobblestone aqui, então vai rapidinho. Alguém tem alguma... Ah, precisa fazer uma pá pra mim. Fazer uma shovel lá em cima. Vou fazer de metal, não vou fazer disso aqui. Alguém tem... Alguns cobblestone, porque eu vou upando aqui o nível. Colocando e upando. Você vai ficar maluco. É, 19 já. Vou ficar maluco, sim. Ah, eu tô maluco. Corro. Vou pegar uns forged iron aqui e vou botar pra fazer mais, tá? O 4, ué? O que que tá faltando? Ah, tem que botar a clay. Olha, galera. Tem que colocar a clay num negócio pra queimar. Vocês colocaram embaixo? Aí não adianta, né? Tipo, colocar no slot de output, daí não adianta, né? Aí não adianta. É importante também a gente colocar areia na forja pra gente conseguir fazer frascos de água. É, eu já fiz um bocado. É, eu acho que tinha areia queimando aqui antes. Bom. Eu já fiz aí. Gente, eu vou finalizar o EP de hoje aí. Já fechou 20 minutinhos. E a gente vai continuar aqui jogando, claro. Agradeço a todo mundo que tá acompanhando a nossa epopeia aí. Passamos uma noite tranquila, ó. Já tá amanhecendo. Valeu, gurizada. Valeu. Valeu. Esquece de deixar like aí, gente. Compartilhar. Deixe teu comentário aí. E vamos lá pra mostrar pra vocês tudo que tem nesse mod aí que é bem extenso. Então é isso. Falou. 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 Falou.